E eu vejo TV presente aqui no 15º Kids Festival aqui na Anne School em Newark, New Jersey. Muita festa rolando aqui, as crianças super felizes. E a gente vai conversar aqui com o Vinícius Paiva, que é do Team Raposa, que vem trazendo aqui o Taekwondo e muita coisa boa ensinando as crianças a se instruir, a uma educação, a disciplina e tudo incluído na luta, né Vinícius? Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Então, temos grupos de várias idades a partir dos 3 anos de idade. Dos 3 a 5 anos ensinamos mais a disciplina, como escutar, saber como, o que significa estar à frente de alguém, atrás de alguém, pular essas coisas. Além dos básicos do Taekwondo. A partir dos 6 anos aí praticamos mais a parte técnica. Claro, em primeiro lugar vem a disciplina, porque se não tiver disciplina não aprende. E se não tiver disciplina, não consegue nada mais na vida. Então, precisamos muito isso. Disciplina, respeito, próprio respeito a si, respeito ao companheiro também. Então, a maneira que nós ensinamos é tentar motivar a criança pra sempre querer se dar o melhor. Sempre querer se esforçar ao máximo e atingir seus objetivos. Então, não vamos usar a metodologia de colocar medo na criança. Ah, se não fizer isso, não sei o quê. Então, não funciona. A criança tem que ter vontade. Tem que querer se melhorar. Tem que ter um exemplo. E tentamos, com nossos outros instrutores também, dar um exemplo à criança. Pra tentar sempre se melhorar. E também, o nosso sistema de Taekwondo também tem um aspecto esporte. Além da disciplina defesa pessoal anti-bullying, tem um esporte. O esporte nosso segue as regras WTF, que são as regras utilizadas nas Olimpíadas e nos Jogos Universitários. Então, as crianças que treinam, tem um currículo de competições e tem um treinamento dessa metodologia, tem a chance de participar de equipes universitárias. E futuramente, dependendo da sua vontade, sua força de vontade, pode chegar nos US Open, Canada Open, até as Olimpíadas. Depende de tudo do aluno. Eu sou certificado pelo Comitê Norte-Americano Olímpico como coach e como atleta. Então, posso levar o aluno, o atleta, até o seu próprio objetivo. Que fantástico, Vinícius! Nossa, muito bacana! Parabéns mesmo por esse trabalho que você vem fazendo aqui. E você estava me falando que tem outros tipos também de luta. Tem a autodefesa, né? Que a polícia carioca usa. Fala um pouquinho pra gente, pra quem está assistindo. Sim. Então, primeiro temos o nosso programa de adultos de Taekwondo. O programa de adultos de Taekwondo também focamos mais na defesa pessoal. Mas também, claro, o esporte, pra quem quer continuar praticando esporte e se defendendo. E também o fitness. Temos outros programas também. Temos o kickbox. E no kickbox é um programa de fitness com defesa pessoal de uma maneira divertida. Usamos música, raquetes e vários outros equipamentos. Temos até alguns dos equipamentos aqui, né? Que utilizamos no programa de kickbox. É bem divertido. Queimamos bastante calorias. Eu sou pra caramba quando dou aula. E também é uma coisa que... Na verdade, só tem três instrutores aqui nos Estados Unidos. É uma arte chamada combato. Combato é uma arte que foi fundada no Rio de Janeiro. Então, é uma arte nossa brasileira. Que é utilizada dentro de vários órgãos do governo lá. Polícia Federal, Polícia do Rio de Janeiro, no Exército. Lá na Escola Naval, tem um amigo meu, Daniel Coutinho, dá aula na Escola Naval de Combato. Para os marinheiros. Fuzileiros navais, desculpa. Então, é uma arte mais... Talvez um pouco mais agressiva. É só pra adulto. E é defesa pessoal só. Simples. Sem dogmas. Uma coisa direta. E tem três instrutores. Tem eu, aqui. Tem um instrutor na Flórida e tem um na Califórnia. Nós três somos os únicos certificados pra dar aula de combato aqui nos Estados Unidos. Então, é uma coisa pra quem quer só defesa pessoal e sem uniforme, sem nada. Vai lá e aprende como se defender contra situações de faca, armas e coisas assim. Nossa, olha, eu acho isso super bacana. Super importante. A gente, infelizmente, o mundo fica um pouco violento às vezes, né Vinícius? Então, assim, eu acho super válido a gente saber uma coisa pra se defender mesmo. Agora, qual que é o tipo de luta mais adequada pra mulher, assim, que queira aprender uma autodefesa? Então, os três são bons. Depende aí da preferência da praticante. O Taekwondo tem o fitness, tem o esporte e tem a defesa pessoal. Temos os nossos uniformes, tem as dogmas, tem todo o ritual do Taekwondo. É ótimo. A pessoa tem que experimentar e ver qual que prefere. O kickboxing já é uma coisa mais levada ao fitness, mais claro também. Aprendemos a dar o suco, dar o chute, aquela coisa. Praticamos bastante. Aprende como se defender e a força física também. Aí tem, mas aí, o Taekwondo também tem o esporte da parte artística, que são os pum 6. Pra quem prefere isso, o Taekwondo oferece. E o combato aí. O combato é uma coisa mais direta, uma coisa assim. Se alguém chegar e te enforcar, como que sai da situação? Pega pelo braço e começa a te arrastar. Te joga no chão e te arrasta pelas pernas. Essas coisas feias, né? Mas, infelizmente, são coisas que a gente tem que saber como se defender. No Taekwondo, a gente pega um pouco de cada coisa. Um pouco do que o kickboxing oferece do fitness e dos movimentos. Um pouco do combato, que já é a coisa mais defesa pessoal. E o Taekwondo oferece a arte também. Aí depende da preferência de cada praticante. Olha, bacana. Parabéns mesmo por esse trabalho que você vem oferecendo aqui. E fala pra gente aonde que as pessoas podem te encontrar, quem tiver interesse de aprender uma autodefesa. Sim. Então, a nossa escola fica na 86 da Monroe. Fica no prédio onde fica Paganini, lá perto do Dunkin' Donuts, da Monroe, lá. Estamos no último piso. Tem o website, teamraposa.com Team, T-A-M, como equipe, raposa.com Facebook também, Team Raposa. Temos o Instagram, Twitter, Team Raposa. Raposa TKD, no Snapchat. Então, estamos espalhados aí pelas redes sociais. É isso aí, galera. Não vamos perder a oportunidade. Vamos checar lá. E tem a primeira aula grátis? Como é que é? Como é que faz pra gente conhecer isso, Vinícius? Primeira aula grátis. Se quiser experimentar uma semana, aí demos várias promoções. Temos contrato de um ano, seis meses, com cada um que eu sou a promoção. Depende que não é aquela coisa. Se quer treinar um dia na semana, três dias, quer fazer mês a mês o contrato, cada um tem seu preço. Só uma pergunta curiosa aqui. Você já teve, você já percebeu, você tem a percepção de alguém que entra pra fazer o Taekwondo, mas com o intuito de briga? Você já teve alguma experiência assim? Tem pessoas que, infelizmente, pensam que entram numa arte marcial pra saber como brigar. Mas não é isso. Então, quando uma pessoa chega já com um pensamento um pouco negativo, ele entra num ambiente, um ambiente bacana, um ambiente tranquilo, um ambiente em que todo mundo é amigo e é família. Então, vai perceber, depois de muito pouco tempo, que a arte marcial não é isso. E que se quiser vir pra aprender como brigar, tá entrando num lugar errado, porque é lá aprender como se defender. E, às vezes, a melhor maneira de se defender é saindo da situação. Às vezes, alguém chega querendo o confronto, a melhor maneira de você utilizar o seu Taekwondo, a sua arte marcial, é saindo dessa situação. É, vem com a disciplina, todo o treinamento mental. Que seja, experimentar o Taekwondo é bom em todos os sentidos. Se você tá com a ideia errada, você vai chegar lá, vai ver que não é nada disso, né, Vinícius? Com certeza. Então, é instrução em todos os sentidos. Olha, muito obrigada pela participação aqui no BGTV, viu? E muito sucesso na sua escola. Obrigado, viu?